Fala aí gente, beleza? Como é que tá? Você tem que colocar o fundo verde aí, colocar uma luz aqui, fazer uns testes, ver se vai dar pra mudar o fundo aí Vocês vão tá acompanhando comigo aí, fechou? E agora, vou tentar mudar o fundo aqui, vamos ver como vai ficar, né? Não sei se vai ficar bom ou não O negócio de fundo verde aí é complicado Tem uma luz aqui, tá vendo? Aí tem umas dobrinhas aqui no fundo também Acho que essa parte aqui vai ficar bem, olha lá Fica mudando a colorização Não sei se vai ficar bom ou não, hein? Vou fazer uns testes aí pra ver Mudar o cenário aqui, vamos ver se vai ficar bom Fazer sozinho os bagulho é difícil, hein? Olha lá, eu ergo a mão, muda a cor Abaixo a mão, volta normal Ai, ai, ai